Olá e sejam bem-vindos a mais um ensaio Eu sou a Motorcycle Sports e esta semana estamos em Paris para testar as novas Piaggio MP3, a 400 e a 530 e foi em 2006 que a Piaggio inicialmente lançou esta scooter de 3 rodas, criando uma nova gama no mercado. Vamos conhecer mais! Desde o lançamento original da MP3, a marca italiana já vendeu mais de 230 mil unidades em 40 países. Sendo um dos grandes argumentos de venda, a possibilidade desta moto poder ser conduzida com carta de carro, independentemente da sua cilindrada. Agora, 16 anos após o lançamento do primeiro modelo, a Piaggio renova a gama de 3 rodas com a MP3 400 HPE, MP3 400 HPE Sport e a One and Only MP3 530 HPE Exclusive. A MP3 está agora com um design mais moderno e desportivo, sem perder a elegância. Ficou bem claro no contacto inicial com a moto e também com a garantia dos engenheiros da Piaggio que afirmam que nenhum dos plásticos presentes neste novo modelo é igual ao anterior. As MP3 tiveram uma grande evolução ao longo dos anos e em 2022 a Piaggio apostou forte no design e na tecnologia que meteu nestas duas motos, principalmente na MP3 530 HPE Exclusive. No departamento tecnológico também há muitas novidades com a inclusão do sistema Keyless e um espetacular painel TFT cores de 7 polegadas que apresentam uma leitura clara e intuitiva de todos os parâmetros da moto, permitindo ainda sincronizar o telemóvel com o sistema MIA da Piaggio, de série na MP3 530 e fornecido como extra nas versões 400. Ambas as motos têm acelerador eletrónico e diversos modos de condução, mas apenas a MP3 530 HPE Exclusive vem equipada com um cruise control, câmara traseira, marcha atrás e ainda um sistema de detecção de ângulos mortos. A MP3 400 conta com um motor já conhecido da Beverly 400 também e a MP3 530 conta com um motor praticamente todo remodelado e vamos conhecer um pouco mais também da ciclística destas duas motos. O motor da MP3 400, como referido, é o já conhecido monocilíndrico de 399 centímetros cúbicos com 35 cavalos da Piaggio. Este bloco é bastante responsivo e inérgico e tem um binário inicial que nos permite encarar qualquer situação necessidade com muita facilidade. Mas para que não haja dúvidas de que as fichas foram todas colocadas na MP3 530 HPE Exclusive, a Piaggio apresentou este modelo como one and only, com equipamento topo de gama, exclusivo no segmento, onde se inclui um motor de 530 centímetros cúbicos que conta com 44 cavalos de potência, o que faz deste o mais potente da classe. Efetivamente, a diferença para o bloco da MP3 400 faz-se sentir, não só em velocidades mais elevadas, mas em toda a faixa de rotação. Essencialmente fora da cidade, sentimos que estamos o mais confortáveis com a MP3 530, onde o motor consegue manter as velocidades da MP3 400 com menor rotação, o que se traduz em menor ruído e vibração. A MP3 530 mostrou ser precisa e estável, especialmente na travagem, agora com bombas BIBRE, com 3 discos e travagem combinada. O seu peso, apesar de ser mais elevado em 20 kg do que a MP3 400, faz-se notar apenas em velocidade muito reduzida. Mas uma boa distribuição de massa, mas cara muito bem, os quase 300 kg desta MP3 530 Exclusive. A Piaggio apostou forte nestas duas scooters e não foi por acaso que fez a apresentação em Paris, um dos mercados mais fortes a nível global. Nós vemos-nos na próxima semana para mais um Ensaio Motorcycle Sports. Até lá! Faça já a sua simulação em credibom.pt Ensaio Motorcycle Sports